O Clube Esportivo da Peia é mais uma festa em flashback. Vamos entrar e conferir como é que está essa bonita festa que o clube sempre capricha. Vamos lá pessoal. Toque de jeito que já tocou, já tocou, vai tocar mais? Como é que é? Não, já toquei. Eu faço abertura sempre. O mais difícil, né? Agora deixo para eles tocarem o resto da noite. E é difícil mesmo para abrir a festa. A pessoa está aquecendo, está meio devagar. Mas eu vi que já começou bom desde o começo, né? Não, sempre. A gente já tem uma experiência de abrir festa, então tem que abrir para cima. Para que eles possam continuar a festa. É isso aí, vamos curtir a festa, está muito boa. Obrigado, obrigado pela presença. Mas até o Silvio Santos vem aqui hoje. E aí, está bom, hein Silvio? É claro que está bom, claro. Só não gostei muito de estar faltando aqui o Lombardi e a Hebe. Mas está muito animado, está muito legal. Mas eu fiquei sabendo que a Hebe falou que você é o próximo. Sai para lá, sai para lá. Bem, eu quero agradecer a vocês por estar cumprindo essa festa. Muito obrigado, muito agradecido. Daqui a pouquinho vamos dançar mais. Quero ver você dançando o Michael Jackson. Oi! E o Silvio, dança? Só a pipa do vovô. Oi! Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tô aqui com o Evandro, que veio curtir flashback. E aí, gosta de flashback, Evandro? Adoro flashback. Gosto muito. Curti Contramão, Overnight, Toco, Zoom, aqueles bailes dos anos 80. Muito legal. Pô, então você é velho, então, pô. Não, eu tenho 40 anos apenas. É que eu comecei cedo, na verdade. E essas festas também estão muito boas, tá vendo? Então é difícil a gente ficar desconectado com o que está acontecendo agora. Esse evento de revival, de retrô e tal. É muito legal. E o que você mais gosta do flashback? Eu gosto há muitos anos 80. Principalmente a cidade ficando a Contramão. DJ Ricardo Guedes, DJ Badão, DJ Badinha, esses caras aí. Curtia muito. Tinha a turma nossa lá da Vila Carrão, lá. Chamava Detonadores do Carrão. Era uma turma muito grande. Era legal pra caramba. Isso aí. Vamos dançar muito, né? Vamos dançar muito. Bacana. Isso aí. Valeu. Obrigado, Leandro. É vocês. Tchau, tchau. Claudinha, Fabiano, estou sempre animado aqui, sempre agitando. E aí, mais um flashback, Claudinha? Maravilhoso. Tudo de bom. Lembro dos meus 18 anos. Eu tenho 20, mas está trabalhando. Faz só dois anos. Maravilhoso. Adoro esse baile. E você cobrindo é tudo. Sua mulher filmando é tudo também. Agora a pergunta que todo mundo quer saber. Ele vai dormir hoje na festa ou não? Eu acho que hoje não. Mais ou menos. Ele veio conhecer o salão. Ele está de regime. Acho que ele não dorme. Mas aí, gostando do salão novo aqui, no local novo? Maravilhoso. O ar não está funcionando muito legal, mas acho que vai melhorar, né? Aumentou, ficou maravilhoso. Ficou tudo de bom. Os banheiros estão excelentes. Só falta o ar funcionar melhor. É isso aí. Vamos cobrar o ar, né? Sabe o que eu falo, né? Gostaram também? Adorei. Ficou bom o salão. Mas o ar condicionado está... Também. E vamos dançar muito hoje. Com certeza e com cerveja. E vai, Corinthians! E aí, gostando da festa? Espetacular. E tu prova que a Zona Lástica tem tanto espaço quanto qualquer outro lugar de São Paulo. Não precisamos sair daqui para outro lugar. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. E aí, está boa a festa? Ótima, maravilhosa. Você não para nem para dar entrevista. Está dançando até. Tá bom. E aí, vamos curtir muito e dançar muito hoje? Com certeza. Está maravilhoso. Muito bom. E o que você mais gosta da festa de flashback? Tudo. Sem nada. Tem tudo que se aproveite. É isso aí. O que mais você gosta da festa de flashback? Da parte de flashback, na realidade, é você relembrar os velhos tempos. Que tivemos aqui uma das melhores casas da América Latina, a Toco. Tivemos aqui uma das outras, a outra melhor casa. Contramão e overnight. E aqui te traz a esse tempo. É isso aí. Vale lembrar que flashback é da Zona Leste. Porque Toco, Contramão, Massa Rara, overnight, era tudo Zona Leste. Então, é aqui que tem que fazer flashback. Com certeza. Então, quanto qualquer outro local de São Paulo, aqui nós temos as melhores casas, melhores barzinhas e melhores revivals. Que não é o São Revival, é um Mega Revival. Valeu, obrigado, hein? Uma agenda. Carlinhos, o Clube Esportivo, mais uma grande festa. E parabéns, o Salão Novo tá bonito, a decoração maravilhosa. DJs animados são ótimos. Tá tudo muito bom, né, Carlinhos? Marcelo, mais uma vez a gente agradece a TV SPL e o Clube Esportivo da Penha ficar muito contente e estar podendo reinaugurar o nosso espaço nobre com uma festa grandiosa, que é a festa do flashback. Uma festa que tá no coração do penhense e hoje a nossa festa do flashback é digna de uma Laminite, uma de Houston. Então, isso é o que acontece. É uma festa de qualidade, aonde a nata penhense pode desfrutar dessa magnífica festa. Graças a vocês que fazem um belo trabalho, o salão maravilhoso que tá aí, a decoração ótima. O pessoal reclamou um pouquinho do ar, vamos ver se dá uma arrumada no ar aí, hein, ó. Marcelo, o ar condicionado, ele está programado a 18 graus, mas à medida que o pessoal chega de fora com o corpo quente, então, a temperatura ambiente vai a 25, 27, mas ele tá programado para 18 graus. Mas nós vamos melhorar, tenha certeza disso. Isso aí, valeu, obrigado, Carlinhos. E vamos ver se já tá dançando bem, né? Graças a Deus, ó, com toda essa energia que todos nos proporcionam, a gente sai dançando, com certeza. Valeu, obrigado. Tô aqui com ele, o John terá volta no flashback. Ele sai de volta. E aí, vamos dançar muito hoje? Muito boa noite, Marcelo. A gente vem prestigiar essa festa bonita, hoje mais do que nunca. O salão nobre aqui, do esportivo, muito bonito, realmente, tal. Pessoas conhecidas, grandes e velhos amigos que a gente nos encontra. E a tua presença, sempre especial, que vem a brilhantar essa festa com o enriquecimento do teu trabalho aqui, viu? Deixa um beijo a todos aí, um grande abraço pra tua pessoa e sucesso aí a tua vida pessoal e profissional. Curtiu o flashback hoje? Ah, nós viemos. Muito bom. Vai dançar muito? Como é que é? Vamos dançar um pouco. Só que a Patrícia dança mais do que eu. Então você que é dançando aqui, Patrícia? Ah, é. Eu gosto muito do flashback. E se produziu toda aí, tá? Sim, os daqui são muito bons. Muito bom. Ela foi lá na Rua Augusta buscar essa fantasia aí. Tô louco, mas tá. E você, por que não tá fantasiado? É, eu trabalhei até agora há pouco. Ah, para ou? Ah, de verdade. Não deu. Mas a minha tá pra próxima festa. É isso aí. Eu quero saber se os dois vão dançar muito. Tem que dançar muito, hein? Quero ver. Vai ter que tá afiado, hein? Agora? Agora. Vamos dançar agora. Vamos lá. Olha que bonito, rapaz. Se a gente tá no todo. E aí? Você vem aqui e tira a foto ou dançar? Bom, eu participo de tudo, né? Eu tô passando uma bica aqui. Eu gosto de fotografar e gosto de dançar. E não vai estar tremendo a foto dançando e fotografando? Não sai. Não tem jeito de arrumar depois, não. Sai do jeito que sai, tá bom. O importante é participar dessa grande festa do clube, ao qual eu faço parte há 36 anos. Para mim é o mais importante. É isso aí. Tá bonita a festa, hein? Parabéns. Obrigado. E vamos nos divertir. Esse é o Esportivo da Pé. Tô aqui com o casal mais animado no flashback. O Jean e a Fernanda. O Jean, eu vim você dançando a MCA lá. Como é que é esse negócio aí? Não, não. Eu não, não. Tava curtindo os caras aí, ó. Não gosta, não gosta. Ele dança ou não dança, Fernanda? Ele dança? Ele dança, dança muito. O IMCA, muito. Adora. Cadê o Fabinho? O Fabinho tá lá, cachaçado. Já já pegar ele pra falar entrevista agora, que depois vai ser difícil. Agora eu tô vendo que a Fernanda tá no ciclo total, mas o Jean tá meio parado, hein, Fernanda? É, o Jean ele é mais parado e eu sou mais oba-oba. Você que agita o negócio? Eu que agito. Ele é mais na dele, mais contido. E eu que tô agitada. Mas tá gostando da festa? Tô, tô adorando. Tá muito bonito, tá muito legal. Tá de maravilha. Bem organizado, bem organizado. O Jean foi bem organizado, bonito. Tô lindo. E você parou de trabalhar pra vir até que enfim, né? Até que enfim, né? Tá hora, né? Me deram o disco. E esse homem tem que parar, né? Tem que se divertir, pelo amor de Deus. Tô aqui com a Carmen, que trouxe a Débora, que é a filha dela, e a Sueli. Que história é essa? Você trouxe a filha pro flashback? Trouxe, porque ela adora. Ela aprendeu desde pequenininha a curtir flashback. E ela dança também, não? Dança. Ela tá pra lá, até agora, curtindo. Você gosta de flashback, Débora? É, eu adoro. Eu vou ver nas três da época, assim, eu gosto das músicas. Muito legal. Que bacana, hein? Parabéns, porque é difícil ver. Hoje a música de hoje é muito ruim. Também tem que escutar uma música boa. Isso aí. E você, Sueli, curtiram o flashback também? Curto bastante. Toda festa que tem no clube aqui, eu venho também. Sempre estão presentes. Não perde uma, então. Oi? Não perde uma. Não perde uma festa. Não, não perco. Que maravilha. Você já tá afiada, sabe todos os passos. Ah, sei. Eu sou craque, né? Nossa, é a primeira vez que eu tô vindo e eu tô adorando. Eu espero vir mais vezes. E sabe os passos também pra dançar? Com certeza. Já vem desde lá do passado, a gente não esquece, porque é uma coisa muito boa. Tanto é que os jovens de hoje curtem as músicas antigamente. Verdade. Então vamos dançar, vamos lá. Quero ver a Débora dançando. Vamos arrepiar isso aí, hein, ó. Com certeza. Vamos dançar. Vai, valeu. Feche bem que é bom que a gente encontra os amigos. E tá aqui o Walter, meu amigão. E gosta de flashback. Adoro, flashback muito bom. O salão tá lindo de morrer. Tá legal. E aguenta dançar muito ainda, Walter? Ou já tá que nem eu? Super suave. Vai melhorar um pouquinho o ar-condicionado aí. Mas tá beleza. Tô aqui com o meu amigo Wagner de Castro, comentarista da TV SPL. E hoje nós vamos aqui no palco de flashback para falar de Fórmula 1. O que você tá achando da Fórmula 1 de hoje? De hoje? Olha, Marcelo. Quem que tá na frente? Eu não sei de Fórmula 1, meu. Isso é pegadinha, né? Pegadinha do Marcelo? Não sei. Você que falou aqui, né? Falar de Fórmula 1. Futebol não pode parar. Tá proibido. Eu não quero falar de futebol. Vamos falar de outras coisas. Mas Fórmula 1 também não é a minha praia, né? Então vamos falar de flashback. Você já é o rei do flashback. Não perde um flashback, Magrão. Não perco. Não perco. Eu sou obrigado a ver, né? Isso daí já virou, já faz parte do calendário anual do clube, né? Um flashback e eu tenho que vir. Se eu não vir, eu apanho uma mulher em casa. Quem manda é a Patrícia, a gente sabe, né? É, quem manda. A última palavra é sempre a minha, né? Mas quem manda é ela. Eu falo tá bom. É isso aí. E já tá dançando ou ainda tá devagar? Não, eu dou meus passinhos só pra acompanhar a patroa. Mas sou fraco nisso daí. É isso aí, Magrão. Vamos dançar hoje, que segunda-feira tem muito papo de boteco pra gente. É, aí sim. Aí eu vou tá mais na minha praia. Segunda-feira, das oito, das oito, novo horário, papo de boteco. Das oito às nove da noite. Aí sim eu falo com mais desenvoltura, que aí é mais a minha área. Poder comentar e falar o que aconteceu no final de semana. É isso aí, Marcelo. Tô aqui com o grande arsileiro do Peña. De boa, você entende. E de fastback? Eu gosto bastante. Curti muito contra-mão, overnight. Mas a rara não peguei porque eu tô novinho, né? Ah, me engana. Mas o meu negócio aqui é curtir, tomar cervejinha, dançar um pouco e fazer meus gols de quarta-feira lá com você. Mas você não tá fazendo muita dor, não, hein? Não, porque eu tô afastado, né? Mas é em prol do Racha Domingão, que eu tô priorizando domingo porque chegando aos 40 não dá pra jogar todo dia, né? É isso aí, mas dá pra dançar. Vamos dançar e vamos curtir. A festa aqui do Peña tá muito boa. Tá aqui o China, artilheiro do Peña, grande craque. Meteu quantos gols o São Paulo aí? Três gols. Três gols. Ganhamos de 3x2 de São Paulo. Aqui fizemos três gols. Foi uma partida legal, onde todo mundo jogou bem. E graças a Deus nós ganhamos dos caras. 3x2. E quem faz três gols tem que pedir a música. Qual a música você vai pedir hoje? Pô, caralho, não sei lá, meu. Qualquer música aí, um flashback legal pra gente curtir. Pra mim não tem. Uma música legal pra gente dançar aqui. Baile legal desse aqui, tem que curtir uma música legal. Bem, fazer gol você faz e dançar. Oi? Você sabe fazer gol e dançar. A gente dança um pouquinho, né? Tem que dançar. Quem joga futebol tem que ter um swing também, né? Então a gente tem, também tu dança. Tô aqui com o Fabinho, grande amigo. Vem dançar flashback hoje, Fabinho. Vem curtir aqui, né? Com o pessoal aqui, né? Meu sócio aqui, passarinho aqui. Vou te falar. Você vem aqui pra bagunçar, né? Mas assim, você tá querendo falar comigo por quê? Tá com vergonha? Um pouco, né? Pode ser assim, ó. Com os amigos aqui, careca aqui, passarinho. E tamo que tamo, pra fazer a bagunça aqui. É isso aí. Vai dançar muito hoje? Pouquinho, né? Agora eu ouvi o Jean dançando IMCA. O que você acha disso? Como é que é? O Jean tava dançando IMCA. O que você acha disso? Não vou te falar. Você não dança não, filho. Isso aí que é mais roda presa do que outra coisa, filho. Não tem jeito. E o que você gosta do flashback? Fala aí pra nós. Dos amigos, da música? A cacaça. Melhor coisa, né? Melhor coisa, filho. Aí tá tudo recente, tá tudo bom. Então vamos beber, né? Então tá bom pra caramba. Valeu, Fabinho. Obrigado. Beleza, Marcelo. Ô, careca. Vem aqui. De careca pra cara. De careca para careca. O Jean tava aqui que é a primeira vez do aqui. Exatamente. Mas, meu, muito legal aqui, viu? Bacana. E vai dançar? Ah, tem que dançar, né? Não pode deixar passar essa, né? É isso aí. Vamos curtir dançar e zoar esses caras aí, né? Maravilha. É isso aí. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Aqui, ó. Oi? Irmão do Fabinho? Igual. Pô, é clone, meu. Igualzinho, até o olho. É, é, tudo igual. E aí, você dança também ou não? Pô, já tô dançando desde a hora que eu saí de casa. Que maravilha. Não, tem ajuda aí, ó. É, uma ajudinha da mulher aqui. E tamo aqui dançando. É isso aí, vamos curtir. Pra caramba. Tô aqui com o Johnny, eu não sabia desse lado dele, mas ele curte flashback e fazia bailinho em casa, é isso? É, daquela época o pessoal curtia os bailinhos em casa. Na década de 90, né? C&C, Mix e Petro, Information Society. A gente curtiu todo esse período gostoso aí do flashback e continua hoje em dia, graças a Deus, com esse sucesso absoluto aí, amigão. E você dançava ou ainda dança? Eu ainda danço. É maravilhoso. Pô, esse ritmo pra mim, no meu carro, eu tenho um pendrive lá que contém diversas músicas. É uma atrás da outra, é só sucesso. É maravilhoso. Esse tipo de som, ele ultrapassa as barreiras mesmo. Outros não, são passageiros. Esses não, esses são essenciais, importantes. DJ São Pietro, o meu DJ preferido é esse. Pode falar desse figurão que vem aí e tudo, mas é o meu DJ preferido. Ele toca as músicas que eu gosto e que o povo da Penha gosta. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Você é meu fã, depois você só não esquece de pegar aquele chequinho que eu te prometi, tá certo? Mas enfim, agradecer a todo mundo, mais uma vez. Acho que tirando o calor, tá muito forte realmente. A festa tá brilhante, público bonito, casa cheia. E a Zona Leste, né, Marcelo, sempre valorizando o flashback. Acho que esse é o espírito que a gente procura realmente manter viva a alma do flashback. E eu tô muito contente. Eu já tive minha participação aí. O Pezão também tocou. Tocou o Cadico, agora vem o Vadão, depois o Aquim. Então a gente colocou na festa os DJs top pra realmente valorizar todo esse público querido que veio pra festa. E vou dizer uma coisa. Você falou da Zona Leste. Zona Leste é que sabe fazer flashback. Porque aqui era Toco, aqui era Overnight, aqui era Contramão e aqui era Massahara. Nós somos os melhores flashbacks de São Paulo. A história do flashback passa pela Penha, passa pela Vila Matilde, passa pelo Tatopé, enfim. O flashback tem que continuar. Você sabe que o meu propósito é esse. Eu não vou deixar, enquanto eu for vivo, eu vou manter o flashback aceso, melhorar a estrutura, melhorar vídeo, aquilo que o público gosta. A gente, na realidade, procura passar o que o público gosta, né, Marcelo? Você vem em todas as festas, sabe que a gente cada vez melhora um pouquinho e tem muito a melhorar. Esse é o nosso propósito. Muito contente com a TV SPL. Sempre faz um trabalho brilhante, que eu acho que o flashback ajudou a TV SPL a crescer. E o flashback cresceu também por causa da TV SPL. E a toda a sua equipe, que é maravilhosa, né? Um beijo pra todos e muito obrigado por terem cobrido, estarem cobrindo esse evento mais uma vez. Legal, mas deixa eu falar mais aqui. Parabéns pelo salão, tá maravilhoso, a decoração fantástica. Capricharam mais uma vez. Parabéns. Tá. E ó, quero dar um recado já de antemão aqui, que o ano que vem eu vou comemorar junto com o clube 10 anos de flashback. Então aguarde que nós teremos novidade, talvez um show internacional. Vamos trabalhar pra que isso aconteça. É um projeto mais complexo, mas como eu sempre busco com a equipe que trabalha com a gente, algo de melhor. Então eu estou preparando já uma festa muito bacana pros 10 anos do flashback. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Pega nós dois aqui, ó. Pessoal, estou cantando esse cara aqui pra ver se em breve um programa de flashback na TV SPL, com o DJ São Preto comandando lá, colocando os melhores clipes flashback. Vamos ver se ele aceita. Vai aceitar ou não vai? Marcelo, já é a terceira cobrança que você faz. Agora aqui, ó. Vai acontecer. Vai acontecer, eu prometo, pro público da TV SPL, que eu vou participar desse projeto com o Marcelo, e vamos colocar a flashback na TV SPL pra todo mundo acessar. Legal? Legal? Legal. Legal. Legal? 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 Legal. Legal? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL